Ganhe tempo e dinheiro contratando o serviço do motossocorro. Neste exemplo, retiramos uma Kawasaki Ninja no endereço comercial do cliente, levamos até a loja onde ele negociou e no mesmo momento retiramos sua nova motocicleta, uma Yamaha R1. Levamos até o seu endereço comercial. Agilidade, segurança e comodidade no trato com a sua motocicleta. Para orçamentos, entre em contato via WhatsApp 11948666745. Motossocorro, um serviço especializado de guinche e transporte para motos.